Nós precisamos, portanto, agradecer, e eu quero agradecer muito, claro, a Deus, como mencionei no início, nos inspira, mas agradecer também a minha equipe, quero destacar muito especialmente o vice-governador Carlos Brandão, que tem sido nosso companheiro de caminhada nesses anos todos, já se vão seis anos, lembrando que quando eu ingressei na política, quem ia ter o apoio do grupo liderado pelo Humberto era o Brandão, e ele num gesto de cortesia, de amizade, de fraternidade, na época se dirigiu ao então governador Zé Reinaldo e disse que concordava que houvesse essa inserção minha na política eleitoral a partir da cidade de Caxias. O Brandão tem sido correto comigo nesses anos todos, desde esse momento inaugural, em 2006 e agora no exercício do governo, agradeço a você.